Salve, 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 meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Adriano chegando na área. E vocês sabem que eu não estou só, sempre estou muito bem acompanhado aqui com o meu querido colega Ozion. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tranquilinho? Que bom, meu caro. Eu e ele vamos aqui com vocês nessa aula do oitavo ano de língua portuguesa para discutir o que? Quais são os nossos objetivos? Tá lá na tela. Nós vamos identificar agrupamento de orações em períodos diferenciando coordenação de subordinação. Em outras palavras, meu caro e minha cara, nós iremos falar sobre período composto. Agora vamos entrar nessa aula também no período composto por subordinação. Guarde esse nominho aí, subordinação, hein? Aproveitando em subordinação, veja essa imagem aqui, ó. Opa, passou aqui? Aqui? Veja essa imagem aqui, meus queridos. Que tipo de relação hierárquica é estabelecida na ilustração. Vejam só, nós temos um rei e um servo aqui, hein? Hum, para e pensa aí. É, essa relação que nós temos ali realmente é uma relação de subordinação, né? O servo está subordinado ao rei ali, né? Então, a semelhança da hierarquia demonstrada na ilustração, o servo é subordinado ao rei, na estrutura do período também ocorrem relações sintático-semânticas entre as orações. Essas relações são estabelecidas em nível de dependência ou de subordinação. Então, vejam só, quando nós falamos em orações, período composto, nós temos duas possibilidades. Ou ela vai ter uma relação de independência, os dois são independentes, ou vai ter uma relação de dependência. Uma precisa de outra para ser completa. Nesse caso, essa relação de dependência é uma relação de subordinação. Lembra que eu falei do palavrinha? É, então ele vai falar de subordinação. E o que é subordinação? É o processo em que uma oração exerce uma função sintática de outra, sendo consideradas orações dependentes umas das outras. Função sintática de uma oração da outra é quando falta um termo. Vamos relembrar aqui, juntinhos, ó. Quando eu falo em uma oração, eu estou falando lá de verbo, sujeito, verbo e complemento. Então, eu tenho que ter esses três termos. A ordem, tanto faz, mas tem que ter esses três termos na oração. Quando eu tenho uma obrigatoriedade a ter esse termo e ele não aparece, eu falo que essa oração está incompleta. E o que vai acontecer? Vai ser exigido num período composto que outra oração complete esse termo. Então, vou pegar um exemplo aqui. Um verbo transitivo direto, querer, né? Eu quero sorvete. Então, sujeito eu, verbo querer transitivo direto e o sorvete é o objeto direto, é o complemento. Mas se eu simplesmente falar lá na oração e eu não tiver esse termo, se tiver simplesmente eu quero, tem sentido? Não, pois quem quer, quer algo. Então, quando a oração está sem um dos termos, ela vai ter que buscar em outra oração o complemento dela. Essa oração que está sem um dos termos vai ser a principal e ela vai fazer o que? Vai subordinar a outra oração. Então, eu quero que você traga um sorvete para mim. Então, eu quero que você traga um sorvete para mim. Toda essa segunda oração, ela é subordinada à primeira e ela tem a função do que? De objeto direto do verbo da primeira oração ali. Tranquilinho? Feito uma retomada breve aí? Vamos seguir, então. Acompanhe o slide. Subordinação, então. Daí decorrem relações e dependências sintáticos semânticas entre as ações, entre orações do período. Na subordinação, portanto, uma sentença depende sintaticamente da outra para que tenha sentido completo. É o que eu acabei de falar. Preciso de outra oração para ter sentido completo. Ao contrário do período composto por coordenação. A coordenação não tem isso. A coordenação, ela é completinha. Eu tenho sujeito, verbo e complemento em todas as orações que são coordenadas entre si. Até o nome já fala, coordenadas. Há uma hierarquia igual. Aqui tem um nome, subordinada. A hierarquia não é igual. Uma é inferior à outra. A subordinada, ela serve a principal. E como assim que ela serve? Ela completa o termo da principal. Vamos ler agora um fragmento de um conto aqui chamado A Partida, do escritor Osman Lins. Percebam que esse trecho, que eu acabei de ler aqui, é um trecho simples, dois parágrafos ali, mas temos algumas palavras que estão em destaque. Que classe gramatical são essas palavras? Sabe quais são? Qual é? Isso, verbo. Muito bem. Nós temos os verbos em destaque aqui. Então, agora, a partir desse texto que nós lemos, vamos à questão. Observe dois períodos do fragmento copiados abaixo. Divida-os em orações e, em seguida, verifique qual delas está incompleta. Então, nós temos ali, ó, eu reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito. O que vocês vão fazer aqui? Vamos dividir em orações. Procurar lá, então. Em cada uma delas, nós temos lá uma oração incompleta que vai exigir um complemento. Vamos dividir, vamos tentar encontrar. Dica, busque os verbos e comecem por aí. Eu fico aqui, vocês ficam aí e eu já volto. Vai fazendo lá, né? Vai! Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí, meu caro e minha cara, já fizeram? Vamos corrigir? Bora lá então, hein? São dois períodos que nós temos aqui, né? Dois períodos compostos. Como que você sabe que é composto? Porque tá aqui, ó. Eu reconheço que mudei bastante. Eu tenho uma oração, duas orações. Verifico uma oração que também estava aflito. Duas orações. Então o período é composto. Vamos agora para a correção. Eu reconheço que mudei bastante. Primeira oração é eu reconheço. Segunda oração, que mudei bastante. A primeira oração, ela está incompleta. Vejam lá, faltando o objeto direto. Esse termo é completado por toda a segunda oração. Lembra da ideia agora do sorvete? Eu quero sorvete? Se eu falar eu quero. Não tem sentido, tá incompleto. Mesma coisa aqui. Haha, eu reconheço. O que você reconhece, professor? Opa, reconheço que mudei bastante. Então eu preciso completar. Toda a oração que vem aqui está completando o sentido do verbo reconhecer. Completando, então, o objeto direto. Ela é sendo objeto direto. Já na outra aqui, verifico também que estava aflita. Verifico. Primeira oração. Ah, professor, tá faltando dois termos. Tá faltando o sujeito e o complemento. Sujeito não tá faltando não. Porque é o sujeito oculto, desidencial, elíptico. Quem que verifico? Eu. Tá ali o sujeito. Mas verifico o quê? Aí não tem. Aí falta. Então, que estava aflito. Da mesma maneira que a letra A, a primeira oração, ela tá incompleta. E tá faltando novamente o objeto direto. E toda a segunda oração que será o objeto direto da primeira. Toda ela completa o sentido da primeira. Tranquilinho, né? Observe uma situação que nesses dois exemplos aqui, a segunda oração vai começar com um quê. É o quê. Este quê que vai iniciar ali, ele tem um nome. Nesse caso é a conjunção integrante. Ela não tem muito sentido. Ela é vazia de sentido. A conjunção quê, especificamente. Mas ela vai dar introduzindo uma oração subordinada. E que vai ver daqui a pouquinho ela vai ser chamada de substantiva. Porque o que ela, o termo que ela está substituindo é um termo de função substantiva. Por causa do objeto. Um objeto, por exemplo, o núcleo dele será um substantivo morfologicamente falando. Vamos lá, acompanhando então ali. Seguindo. Releia o período. Reconheço que mudei bastante. Agora responda. Quantas orações há no período e qual é a oração principal, né? Então veja, o período é composto de duas orações. A principal é reconheço. Reconheço. Na oração principal há o sujeito oculto. Eu e a forma verbal que funciona como predicado reconheço. Esta oração está estruturada como a forma verbal concentra o núcleo da informação do período. Vamos trocar em miúdos e vamos trazer essa informação para vocês. O que ele quer dizer com isso? O que o slide está falando? Que essa oração aqui, principal, que é o reconheço, ela vai ter a base de toda a oração. Por isso que ela ganha esse nome. Oração principal. Ela é que vai mandar. Ela é que vai subordinar a outra oração. Ela é que vai exigir a outra oração para completar o seu sentido. Então o período vai ser composto, porque tem duas orações, e será por subordinação, porque a oração completa o sentido da primeira. No caso, a primeira ali. E aí nós temos a chamada oração principal e subordinada. Tranquilos? É por enquanto tranquilinho por aí, né? Na condição de transitivo, o verbo precisa de um complemento, naquele caso lá, para a expressão do seu sentido completo. E onde encontramos esse complemento no período? Está em que mudei bastante. Você notou que uma oração inteira exerce a função do complemento verbal ou objeto? Assim, a oração que mudei bastante é subordinada, pois exerce uma função sintática em relação a outra principal, e ambas precisam mudar a outra para que façam sentido ou para que expressem significado. Aí vem uma questão bem interessante observada. Nós sabemos que a subordinada, o período composto por subordinação, ela é composto por orações que são incompletas sintaticamente. Então, falta um termo delas ali. Agora, elas também são incompletas semanticamente, o sentido muda, falta, altera o sentido nelas ali, nesse caso. As orações coordenadas, elas podem ter sentidos independentes, elas têm o sentido completo, né? Aliás, elas têm a oração completa e elas também podem ter o sentido completo. A subordinada, ela não vai ter o sentido completo, porque fica assim, ah, eu verifico. O que que se verifica? Não tem sentido. Ou ainda é outra oração. Eu verifico que você está bem. Que você está bem? Que sentido que é esse eu falar sozinho? Então, ela não tem. Uma precisa da outra. Eu verifico que você está bem. Ok, funciona, tem o sentido completo ali com a junção das duas orações. Sozinhas não fazem o sentido completo. Então, o período composto por subordinação, nós temos três classificações. Elas são classificadas em três possibilidades diferentes. De acordo com a função que ela vai desempenhar. Ela pode ser considerada a chamada de oração subordinada substantiva, porque a oração, ela está completando um termo que tem a função de um substantivo, como, por exemplo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, aposto, predicativo. Então, estes termos, eles têm como núcleo, excetuando o predicativo, que pode ter um adjetivo também, mas eles têm como núcleo um substantivo. O núcleo dele é um substantivo ou um pronome substantivo ou ainda uma palavra substantivada. Por isso que tem a função substantiva. Temos adjetiva, que funciona como adjunto, adnominal da oração principal. Adverbial, vai ser o adjetivo da oração principal. Então, vai se referir a um termo da oração principal, qualificando, trazendo uma característica para ele. E adverbial, ela vai trazer a circunstância da oração principal, porque ela tem a função de adverbio. Então, nós temos essas três possibilidades dentro da subordinação. Enquanto, comparando lá com a coordenação, que nós vamos ter lá na coordenação oração coordenada sindética e a assindética, aqui nós temos várias. A gente vai ter a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Tranquilo? Lembrando disso, sempre importante, tá? Então, ficam essas questões aí. Os três tipos de orações subordinadas. Vamos verificar, então, aqui, dentro de cada uma delas, a classificação. Porque cada uma delas se classifica de uma maneira. As substantivas, nós temos essas classificações aqui. As seis possibilidades. Ela pode ser uma apositiva, quando tem a função de aposto. Uma completiva nominal, quando tem a função de um complemento nominal. Ela vai ser uma objetiva direta, quando vai ser o objeto direto. Uma objetiva indireta, predicativa, função em predicativo. E, por último, aqui, subjetiva, que tem a função de sujeito. Então, nós temos essas seis classificações dentro das substantivas. Todas as substantivas, elas são iniciadas por uma conjunção integrante. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá, então, para a próxima. Já as adjetivas, nós temos apenas duas possibilidades. Ela vai ser lá, com a função de adjunto, adnominal, e ela vai ter qual característica? Ela vai caracterizar lá, ou uma explicação, ela vai ser uma adjetiva explicativa, ou ainda uma restritiva. A explicativa, ela vai explicar um termo da oração principal, e a restritiva vai restringir a ideia, vai delimitar a ideia daquele termo da oração principal. Chegamos, aí, na última, nos adverbiais, que tem a função de adjunto adverbial. Vai trazer a circunstância. São nove circunstâncias ao todo que aparecem aqui nas adverbiais. Entre elas, a causa, a causal, consecutiva, a concessiva, e entre outras mais que vão ter ali, o temporal. Vamos para a atividade 2, então? Observe lá. Identifique no fragmento de texto a seguir quais orações subordinadas compõem o período. Hoje, revendo minhas atitudes, quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha paciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Vamos lá, moçadinha. Vamos fazer essa questão. Eu fico aqui aguardando e a gente já volta, hein? Vai lá, vai. 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 Legenda Adriana Zanotto Vamos lá corrigir então, meus queridos e minhas queridas. Agora que já terminaram, já acharam as orações, já fizeram a classificação do tipo de subordinada que elas são. Então, como nós temos lá, quando vir embora, ele dá a ideia de tempo, dá a ideia de momento. Então, ele funciona como um advérbio, é uma oração adverbial. Que mudei bastante, é uma substantiva que funciona como objeto direto. Vamos observar lá, então, reconheço. Quem reconhece, reconhece algo. Quem reconheceu, que mudei bastante. Quem estava aflita, aflitou. Uma substantiva que funciona como predicativo. Que havia fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Aqui eu tenho uma substantiva que vai funcionar como um objeto da oração principal. Meus caros, bastante coisa. Mas, se você prestar atenção, se você observar com atenção, é muito tranquilo. É só numa enclatura, na maioria das vezes. Vamos retomar, então, o que teve hoje? Nesta aula, estudamos o período composto por subordinação. Na estrutura desse período, aprendemos que as orações mantêm dependência sintática em relação às outras. A oração subordinada exerce, em relação à principal, uma determinada função sintática. A partir dessa função, essas orações se classificam em orações subordinadas, substantivas, adjetivas ou adverbiais. Meus lindos e minhas lindas, eu fico por aqui, vocês ficam por aí e nos encontramos por aí. Até mais! Tchau!